Salve, salve galerinha, Fernando Camargo passando rapidinho aqui, rapidão, porque hoje, galerinha, hoje tem aniversário de novo, galerinha, esse mês de novembro vai, ó, aí quem vai, acho que não bate outubro mais, acho que vai ser bom, se Deus quiser, muita festa, muito sargadinha, árvore com gás, só loucura, e hoje, sabe quem tá de aniversário, meu Deus do céu, eu nem vou contar pra vocês que é o Davi, não contam que é o Davi, não, porque senão ele ia acabar de ficar bravo de eu contar que o Davi tá dando aniversário hoje, né, Davizinho? Davi, beijão, meu amiguinho, você sabe o quanto, o quanto eu quero bem você e tua família, o quanto eu amo a tua família, Davi foi um dos amigos, das antigas aí, o Davizinho, desde bem mais pequeno aí, que acompanha nós, sempre nos apoiou nos momentos bons e ruins, eu devo, é, lá, há anos atrás, quando eu iniciei o canal, que logo eu ia desistir, o Davizinho, foi um dos, nada, as crianças, o livro das crianças, que nos motivou a continuar, então, devo muito ao Davi, e a família dele, a Deia, o Talvânia, toda a família, né, a família é uma bênção, então, Davi, nesse dia especial, que papai do céu, que sua finita bondade, que rame bênçãos sobre você e toda a tua família, muita paz, saúde, felicidades, amor, é isso que o Fernando Camargo, teu amigo, que seja nesse dia tão especial, curto o dia de hoje, né, muita festa, muita bagunça, aproveite, agradeça ao papai do céu pelo, pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos, por mais um dia de vida, cara, eu sei que o cara emociona o Davi, ó, mas é isso, tudo é bom pra você e toda a família, Deus abençoe vocês, feliz aniversário, Davi, tudo é bom, valeu, ideia, talvando, beijão pra família, Deus abençoe vocês, valeu, beijão, feliz, um abençoado final de semana pra todos vocês, valeu, galera, caçadores de ursinhos, oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou o Davi, ai, o beijão especial pro tio Fernand, pati um, bicho, pati um, bicho, salve, salve, galerinha, vamos ver o que tem, ó, o combinho eletrônico aqui, ó, tem de bom aqui, não tem nada, né, muito bom, muito sorte, tem umas aqui, mas aqui, consegui puxar no pêndulo, acredito eu, se o que vem no pêndulo, essa máquina já é boa, né, se a máquina já é boa pro pêndulo, eu vou tentar puxar aquela cavintão aqui, não sei como que tá a máquina, aqui, tá esse cachorrinho, olho de vidro, ali, é bonitinho, ó, vamos ver como que tá a máquina aqui, opa, ó lá, galerinha, vem na trava, na primeira, agora, ó, pior que eu não trouxe o meu, vamos tentar derrubar essa, toca aqui de papai noel, o problema é que eu, eu tô, não trouxe o meu, meu suporte, galerinha, olha aí, ó, se é isso só com a mão, galerinha, eu vou ter que pôsar aqui pra mim jogar com as duas, pra mim não gastar muito aqui, aí, sabe que eu vou no verdinho aqui, vou tentar o verde uma vez, mas não sei se eu, vou tentar o marrom, não, vou tentar o verde aqui, ó, se eu conseguir, se eu conseguir tirar o verde aqui, meu pêndulo, eu consigo puxar aquele ali, daí, jogar parada aqui em cima dele, ver se ele não dá o encaixe, só um balancinho de leve aqui, só no pêndulo do seu vinho, galerinha, não vou jogar mais que vintão aqui, galerinha, se eu tivesse trazido o meu, o suporte do celular, eu acertava, acho que, olha lá, nossa, que pêndulo, galerinha, vocês viram? Ah, Vou jogar mais que vintão aqui, galerinha, se eu tivesse trazido o meu, o suporte do celular, eu acertava, acho que, Olha lá, nossa, que pêndulo, galerinha, vocês viram? Ai, ai, vamos ver aqui, que pêndulo, galerinha, ah, esse aqui tá caindo, galerinha, mas eu não consigo acertar o pêndulo nele, só com a mão e filmar, Tentar puxar, ah, aquele branquinho, é legal, galerinha, vou tentar puxar ele, Nossa, joguei lá em cima, galerinha, mas é isso, vídeozinho rápido aí, mas não vou injetar mais, galerinha, ó, esse aqui, saiu num pêndulo topzera, valeu, galerinha, caçadores de ursinhos, saga rapidinha, Obrigado.